Oi pessoal, estamos aqui no encontro das mulheres em alto mar, inclusive, e a gente está falando com a Priscila Araújo. Ela é especialista em sustentabilidade do agro na Bayer e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, sobre sustentabilidade no agro. Pri, obrigada por estar aqui com a gente. Queria saber um pouquinho, na verdade, como é o trabalho da Bayer em relação à sustentabilidade e como que isso impacta também no agronegócio. Claro. A sustentabilidade é parte muito estratégica para a gente com relação ao nosso negócio. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa em sustentabilidade, temos um objetivo estratégico chamado 30-30-100, onde nós temos como meta até 2030 reduzir em 30% as nossas emissões, também ajudar os nossos produtores, os nossos clientes a também reduzirem essas suas emissões no campo. E além de atingir 100 milhões de agricultores, pequenos agricultores ao redor do mundo. Então, a sustentabilidade é uma parte muito importante para a gente no nosso negócio. Perfeito. E, inclusive, você falou, né, que amanhã você vai dar uma palestra aqui para falar um pouquinho mais sobre como impacta no clima, como que isso impacta também no agro. Queria saber como que a gente pode saber mais profundamente sobre a sustentabilidade no agronegócio. Claro. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre agricultura regenerativa. Então, a gente sempre fala, né, sobre sustentabilidade, produzir mais com menos, com menos insumo. Como que a gente pode fazer isso? Em agricultura regenerativa, a gente fala como a gente pode produzir mais com menos e regenerar mais. Regenerar mais o solo, regenerar a biodiversidade. Então, tudo que nós temos levado aos nossos produtores é quais os nossos pilares em agricultura regenerativa, em sustentabilidade, nos nossos pilares como conservação do solo, como a conservação da biodiversidade, a rotação de cultura. Então, tudo isso, Pietra, são alguns dos benefícios que a agricultura regenerativa traz para o produtor. É no dia a dia. E muito, como você mesmo mencionou, a mitigação desse clima que nós temos vivido, dessas mudanças bruscas que nós temos vivido no nosso clima. O agro, ele é parte essencial dessas mitigações climáticas. E o que nós temos tentado fazer é estimular os nossos produtores, ofertando serviço, ofertando um ecossistema, tanto de produtos quanto serviço, seja na esfera digital, seja na esfera dos nossos produtos, para ajudar os nossos clientes a fazerem uma agricultura mais sustentável, mais regenerativa, utilizando esses serviços que estão disponíveis a ele, para que a gente consiga produzir mais com menos e regenerar mais. Perfeito. Bom, queria, para finalizar a nossa entrevista, que você falasse com o pessoal onde que eles encontram, saber mais um pouquinho sobre esses assuntos. Existe algum site, alguma rede social da Bayer para eles se aprofundarem mais? Sim, claro. Temos o Agro Bayer, que você pode acessar diretamente. O próprio Impulso Bayer traz algumas informações sobre alguns projetos que nós temos, como o Procarbono, Procarbono Comodities, algumas plataformas como o Field View, que são os serviços que nós ofertamos aos nossos produtores. Então, tem diversas redes sociais que vai aparecer aqui para vocês, onde você pode acessar e ter acesso a mais informações. Perfeito, Pri, obrigada de verdade. Que a gente aproveite bastante esse cruzeiro. Bayer está aqui como parceira do INCOP, então que a gente realmente aproveite bastante e aprenda bastante sobre o agro. E vocês acompanhem aí na Caras, que a gente vai falar muito sobre esse assunto. Tchau, tchau.